E aí galera monstra, como é que vocês estão? Bom galera, tô aqui de novo pra mais um vídeo e dessa vez galera, eu vim trazer um vídeo Mais um inventário pra vocês, um inventário top básico E galera, bom, deixa uma dica de inventário aí pra mim Um valor, o que vocês querem, um tipo de vídeo, um jogo Qualquer coisa nos comentários que vocês deixarem, eu vou dar trazendo Porque agora a gente tem todo dia vídeo no canal às 11 da manhã Então fiquem ligados Bom galera, começando o lado TR, tô com essa glock aqui, uma glock muito fera Galera, eu não sabia que tinha essa glock em UCS, juro, nunca tinha visto essa glock em UCS Aí eu tava pesquisando lá umas glock pra fazer um inventário e tal Acabei encontrando essa e galera, esse inventário tá muito fera Só pra começar, vocês já tem ideia por essa glock né É uma glock muito top, muito bonita, de verdade Achei ela muito insana Essas caveiras verdes, sei lá, achei ela muito top mesmo Galera, pra vocês verem como o inventário tá top Olha essa Tec9, Tec9 Decimator, sei lá como é que fala Uma Tec9 muito massa, muito linda, de verdade Acho que é a Tec9 mais bonita do game, que eu acho na minha opinião Não pelo preço, mas pela skin em si Eu achei ela muito linda, na moral Eu teria ela sem qualquer causa das dúvidas É uma Tec9 que eu achei ela muito foda Galera, essa desert também é uma desert muito nova Uma desert top Desert meca industrial Meca... sei lá como é que vocês dizem Eu não sou muito bom em pronunciar esses nomes assim Então eu falo no português tradicional mesmo Mas é uma desert bonita, coloquei uma testada em campo Com a qualidade dela Porque a skin dela em si, galera, só muda um pouco do brilho Do veterano de guerra para o nova de fábrica Ela não vai desgastar Então eu acabei colocando uma testada em campo Que a skin dela já fica bem bonita Bom galera, como é um inventário top básico Não tem subs, só tem uma que é a ump E galera, essa ump, na moral Essa ump é aquela sabre primitivo Eu acho as mais top do game Não, na verdade, essa ump, a sabre primitivo E as chamas, eu acho elas as ump mais top do game Então essa ump, galera, não tem nem o que falar dela Uma ump sensacional, muito bonita de verdade Um bom ump que... É só vocês verem a skin dela Igual eu estou inspecionando aí agora Uma ump muito show mesmo Galera, passando para os rifles A AK que eu escolhi para esse vídeo, galera É essa AK, a AK Z-Move Uma AK muito sensacional Acredito que geral gostou dessa AK Acho que quase todo mundo Que joga CS gosta dessa AK Acho ela bonita e tudo mais Então não tem nem por que eu comentar muito sobre ela Porque, na verdade, é uma AK muito insana Meu primo tem uma AK dessa e eu jogo competitivo com ele muitas vezes E eu acabo jogando muito com essa AK Então, galera, essa AK no game é sensacional Ela é foda demais Não tem nem muita explicação para falar sobre ela Bom, galera, tem a alp também que eu coloquei Opa, estou perdido no clipe aqui Coloquei a alp Hyper Beast Eu nunca fui muito fã dessa alp Não sei por que, mas eu nunca fui muito fã dela Eu acho ela bonita, é uma skin refinada Uma skin super bonita e tal Mas eu nunca fui muito fã dela Não é à toa que ela nunca apareceu muito aqui no canal Ela apareceu uma ou duas vezes no máximo Então eu resolvi trazer ela mais um vídeo aqui Alp Hyper Beast É uma alp que está compensando comprar ela Porque ela está R$125,00 Ou seja, ela está o mesmo preço de antes Uma testada em campo Está praticamente o mesmo preço de antes Ela custava R$113,00 Subiu R$12,00 Ou seja, comprando com o preço das outras skins Não subiu tanto Então até que compensa estar comprando essa alp aqui Bom galera, voltei do lado CT Estou com essa faca aqui Que eu nunca tinha nem visto A faca Ursus Urus Sei lá como é que fala Bom, então bora para o vídeo Bom galera Essa USP Eu acabei colocando ela Já apareceu aqui algumas vezes no canal Falei que eu já acho ela muito linda Acho essa USP muito top Refinada e tal Tem uns desenhos de caveira Saindo do cérebro Sei lá Mas eu acho ela bem legal Uma USP bem bacana para você estar jogando A 5-7 que eu coloquei Na verdade foi essa A 5-7 muito louca Eu já falei sobre ela no canal aqui Na caixa dela Tal Quando eu apresentei Então Se você ainda não viu Confere o vídeo aí Eu não lembro de que coleção que ela é Mas é uma 5-7 muito bonita Na moral É uma 5-7 que compete Junto com aquela Hyper Beast E tudo mais Porque é uma 5-7 sensacional Essa é a M4 que eu escolhi Eu nunca tinha visto essa M4 em game Galera, juro Nunca tinha visto essa M4 em game M4 Hellfire Que o povo fala muito Ou Fogo Infernal Na nossa clássica língua brasileira Essa M4 aqui Eu gostei muito dela Quando eu vi ela em game Eu vi hoje Pela primeira vez em game E eu achei ela muito insana Eu achei ela muito bonita Eu falei assim Por que não colocar ela E ela é uma M4 barata Se for analisar Uma testada em campo Tá custando cerca de 62 reais Uma M4 desta E tipo Ela testada em campo Ela fica com float excelente ainda Quer ver se vocês pegarem Uma com float Tipo testada em campo 0.15 0.16 0.17 São os melhores float Testada em campo Então Fica essa dica aí pra vocês Mas é uma M4 Que vale muito a pena Na minha opinião É uma M4 que eu teria no meu inventário Sem nem pensar nenhuma vez Bom galera Voltei pras skins que faltavam Com essa P2000 aqui P2000 Scorpion Já apareceu muito aqui no canal Tem até um escorpião desenhado nela Nunca tinha nem visto esse escorpião Juro que é a primeira vez Que eu vejo esse escorpião desenhado nela Sério galera Bom Eu já falei muito dessa P2000 aqui no canal Então não tem nem muito porquê Ficar prolongando Falar mais ainda Dela Mas é uma P2000 galera Muito bonita Ela é bastante brilhosa Isso que me chama bastante atenção nela CZ galera O lugar da Fave Zero Que eu escolhi foi CZ Nitro Pouco usada CZ é muito linda Gostei muito dela também Achei ela muito top Sei lá Tipo Esse laranja com preto Acho que encaixou bem E ficou muito bonito Esse skin Em si E pra encerrar galera M4 espiral dourada Que eu acabei colocando Fazia tempo que eu não via Esse M4 em game Fazia muito tempo Desde quando eu parei de jogar CS galera Nunca mais vi esse M4 em game Aliás eu nunca vi ela Num competitivo Tipo assim Num cara do outro time Ou do meu time Eu nunca vi uma dessas Alguém jogando Então Acabou que ela ficou Meio que aposentada Pra mim Então eu resolvi Restaurar ela E colocar nesse vídeo Que ela custa Cerca de 62 reais Uma testada em campo Se eu não tiver enganado Bom galera É uma M4 muito bonita Vocês conhecem já Eu já trouxe ela Algumas vezes aqui no canal E é isso Bom galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixe uma sugestão Pra mim de vídeo Aí embaixo Tipo um valor de inventário Um valor de faca Um valor de AK De M4 De USP De Glock De UMP Não sei Tipo As melhores AK até 50 100 1000 10.000 Não sei Deixei que eu vou Tá fazendo pra vocês E galera Compartilha o vídeo Pro seu amigo Deixa o like Se inscreve no canal E fiquem ligados Que todo dia tem vídeo novo agora Galera Valeu Falou Fui